de arroz para obtenção de biodiesel, pela esterificação de ácido oleico e metodologia reacional. Meu nome é Leidiane Lennon Sovalá e a orientadora foi Ana Brígida Soares. Desculpa o cachorro no fundo, pode passar. O petróleo, como a gente sabe, é um adotivo não renovável que causa diversos impactos ao meio ambiente e agrava o efeito estufa, desde a perfuração até o seu refino. E por isso que é importante estudar meios alternativos de energia, como por exemplo o biodiesel, que vem sendo implementado cada vez mais. Desde 2008 a ANP implementou a obrigatoriedade da adição de biodiesel ao diesel. Atualmente a gente tem 13% da adição e a previsão é que até 2023 a gente tenha 15%. A obtenção de biodiesel, de uma forma geral, é a mistura de um óleo vegetal ou uma gordura animal com etanol ou etanol sob a presença de um catalisador. O uso de catalisadores heterogêneos é muito importante porque os catalisadores heterogêneos eles, além de não, eles ficam numa fase diferente do reagente. Então eles não ficam absorvidos nem na parte do óleo nem na parte do álcool. E são sólidos, então eles são facilmente recuperados. Mas eles são um pouco economicamente inviáveis. Então a gente utiliza como suporte materiais menos custosos. Como por exemplo a casca de arroz, que é um subproduto muito volumoso na indústria do arroz. Que pode ser utilizado por diversas funções, como por exemplo a geração de energia. Pode passar. O objetivo então, principal, é verificar o processo da esterificação do ácido leico utilizando o catalisador e obter o biodiesel. Então a gente tinha o objetivo de impregnar ele na casca de arroz, obter o biodiesel, revisar a literatura e aprimorar a metodologia. Pode passar. A nossa metodologia foi dividida em quatro etapas. A primeira parte é o tratamento da casca de arroz. Hoje a gente lavou para remover as impurezas. Em seguida elas foram para estufa, depois foram para múfalo, onde foram calcinadas e maceradas. E aí foram denominadas cinzas de casca de arroz. A segunda parte é o preparo do catalisador, onde as cinzas de casca de arroz foram impregnadas com solução 35% massa a massa do iodeto de potássio, onde eles ficaram no roto evaporador. Depois foram para estufa e novamente para múfalo, para serem calcinadas. Em seguida foram para malha 60 metros para poder ser peneirada e aí aumentar a superfície de contato. A terceira parte é a obtenção do biodiesel, onde a gente colocou metanol e etanol numa proporção 1 para 10 e 2,5% do nosso catalisador em reação de 6 horas a 60 graus Celsius sobre agitação contínua e refluxo. E depois disso a gente obteve o biodiesel, lavamos ele com cloreto de sódio saturado para poder dividir melhor as fases, né? E depois colocamos o sulfato de magnésio para poder tirar todo o excesso de água. A quarta etapa é a quantificação de biodiesel. A gente pegou 1 grama da amostra do biodiesel e adicionou uma proporção 1 para 1 de álcool e éter para poder ser titulado com KOH e aí a gente teve o índice de acidez e a taxa de conversão. Pode passar, por favor. Então, de acordo com a literatura, a casca de arroz é composta por 48% celulose, 23% lignina, 20% sílica e algumas impurezas. Depois que a casca de arroz é calcinada, ela fica praticamente sílica pura e isso aumenta a nossa superfície de contato, como vocês podem ver na foto aí do lado, aumenta a porosidade, o que aumenta também os sítios catalíticos do nosso catalisador. Na literatura, a gente tinha visto que, de acordo com o Welling, Rie e Rai Tauli, não sei se é assim que fala, mas eles testaram o biodiesel utilizando o KI, suportado na alumina e eles tiveram bons resultados. A gente utilizou a reação de esterificação de Fischer, que é amplamente utilizada na indústria, onde basicamente você vai ter um ácido carboxílico e um álcool na presença de um catalisador e aí vai formar o éster e uma vantagem dessa reação é que ela tem como único subproduto a água. Pode passar. A gente titulou, é a gente e eu, né? Eu titulei pelo método 100, ASTM, ANP e pela BNT, onde todos estabelecem o limite máximo de 0,5 miligramas de KOH por grama e eu fiz os cálculos aí, como vocês podem estar vendo na imagem, onde o índice de acidez foi de 139,04 miligramas de KOH por grama, uma taxa de conversão de 21,66%. Vou pedir para colocar o vídeo rapidinho, só para fazer um parênteses. Pode clicar aí. Se for, né? Aí. Desculpa, gente, minha internet está bem estável hoje. Melhor você continuar com a apresentação, Ediane, porque faltam três minutos. Beleza. O vídeo mostrava que eu peguei um pouco do meu biodiesel e um pouco do diesel comercial. E aí a gente acendeu, fez tipo um pavio e acendeu para ver a queima, né? E aí no vídeo dava para ver aí, ó. O meu é esse daí do canto da esquerda, no caso. Aí dá para ver que na queima o biodiesel, ele apresenta bem menos fuligem do que o diesel. Mas isso não mostra nenhuma superioridade em relação ao biodiesel, porque, óbvio, tem mais parâmetros a serem analisados. Mas eu achei legal fazer esse teste aí para poder mostrar. Ali, ó. Está vendo? Sai mais fuligem. Era só isso mesmo. E agora para a conclusão, vou finalizando por causa do tempo, tá? E para concluir, a gente viu que... Eu vi que o biodiesel realmente é um método eficaz. A casca de arroz também pode ser utilizada como um suporte. Contudo, eu tive um resultado negativo, porque a taxa de conversão foi 21,66%. Acredito que por conta da pandemia, né? Porque a gente teve pouco tempo, eu tive que alterar toda a minha metodologia para o menor tempo possível para poder obter resultados. Então, talvez por isso, foi a ineficiência do meu processo. Eu já fiz esse processo anteriormente, outros trabalhos do IFES. E a gente teve uma taxa de conversão superior a 95%. E é isso. Tem uma foto de mim voltando para o laboratório. Fiquei muito feliz depois de tanto tempo. Ok, terminou aí, Giane? É isso. Vou abrir aqui a minha câmera. Primeiro, parabenizá-la, né? Você acabou até com alguns segundos antes. Como o Jade Elson ainda não apareceu, né? Eu vou seguir com a avaliação dos trabalhos. Eu gosto demais de falar a respeito de reações de esterificação, porque eu também fiz reações de esterificação, uma parte da minha dissertação de mestrado. Primeiro, eu vou começar no seguinte. Você disse que você pode fazer reações de ou esterificação, ou transesterificação, a partir de etanol e metanol. Por que é mais usado etanol do que o metanol? Porque o metanol é mais tóxico, né? No caso, eu utilizei o metanol mesmo, porque a taxa de conversão dele é maior, ele é menos caro, né? Menos custoso. Então, eu utilizei o metanol. Mas o metanol tem essa desvantagem, né? Que é a toxicidade dele. E também ele não é perante do etanol. O etanol é brasileiro. Sim, o etanol, ele é largamente utilizado, mas o metanol, ele tem esse inconveniente, porque ele é bem mais tóxico e também mais reativo. Então, por isso que as taxas de conversão são bem maiores quando você compara etanol e metanol nas reações tanto de transesterificação quanto na reação de esterificação. Então, talvez, se você for continuar o trabalho, avaliar, né? Por exemplo, se você pegar uma série de álcoois, desde um, dois, três, até quatro carbonos, e se tiver mais disponível lá no laboratório, fazer uma avaliação da taxa de conversão com cada um deles. Apesar de que a gente já sabe, em partes, como que vai ser o comportamento, mas é interessante também. Eu acho que você falou muito rápido, quando eu acabei não pegando, você levou a casca de arroz para lavou, ela ficou, foi seca, depois ela foi para a múfla. Qual foi a temperatura de calcinação? Foi 300 graus Celsius. Não, peraí. Deixa eu só relembrar aqui. A temperatura foi 500 graus Celsius por três horas. Ah, tá. É, porque para calcinação, você começa com temperaturas mais elevadas, porque senão você coloca lá na estufa e deixa lá. Calcinação você precisa ir para a questão do método da impregnação. Você começa lá, pelo menos, com base em 400 graus Celsius, porque senão você não consegue fazer uma impregnação. E aí, com os sítios reativos, fica mais fácil também. E só para a gente poder finalizar, por causa do tema também, a gente não fala que foi resultado negativo. São resultados. É. Talvez a metodologia utilizada não tenha sido a adequada para, tanto para a reação química, quanto para você poder quantificar. Por quê? Quando você faz titulação, ok, é uma metodologia de obtenção de resultado simples e fácil, porque é muito fácil você fazer isso no laboratório. Mas as quantificações via úmida, nem sempre você consegue resultados expressivos, porque você tem uma taxa de erro muito grande. Então, quando você aprimora a sua metodologia, e usando principalmente equipamentos, é muito mais fácil de você conseguir fazer uma quantificação. e aí, por via úmida, você tem os seus erros, você tem o erro do operador, porque ter ficado um tempo fora do laboratório, você acaba ficando realmente enferrujada, sem um pouco mais de experiência. Então, é muito necessário. E, nesse tipo de análise, com reações de esterificação e de transesterificação, é muito comum você usar um CG, um CGMS, porque aí, além de você quantificar, você também pode saber qual é o produto que realmente foi formado. Sim. É, mas eu acredito, porque, assim, biodiesel é demorado, né? E tudo a gente teve que diminuir muitos tempos. Por exemplo, a reação era para ser oito horas, acabou sendo seis. Então, isso... Eu estou no resultado. Isso, as reações são lentas mesmo. Você tem... As primeiras reações, no mínimo, que você tem que fazer são oito horas. Quando você vai aprimorando a metodologia, você até pode diminuir. Mas ter começado com seis horas, já é um tempo abaixo daquele esperado para as reações de esterificação. Sim. Tá? Mas muito bom o trabalho, parabéns. Espero que você continue, né? E modifique a metodologia que você vai conseguir obter resultados bem interessantes, porque as reações de esterificação, beleza, né? Já são muito faladas na literatura. Agora, você usando um tipo de catalisador diferente, né? E sendo um subproduto, excelente. É, a intenção era testar várias possibilidades, né? Mas acabou não usando o tempo. Ok, mas ainda tem o próximo ano. As coisas começaram a melhorar agora. Tá bom. Parabéns. Obrigada por você. E vamos para o próximo. Aí, se você quiser, pode deixar a câmera desligada. Tá bom, Ediane? Deixa eu só olhar aqui quem é o próximo. O Saulo. O Saulo já tinha até testado também, né, Saulo? Sim, sim, testei aqui e deu certo. Isso, aí você abre a sua câmera, projeta. Eu vou fechar a minha câmera e o meu áudio. E quando faltar um minuto, eu te aviso. Tá bom. Bom, quando você estiver pronto, você só me avisa. Que aí eu começo a contar o tempo. Tá aparecendo aí? Ainda não. Tá só a sua câmera ou eu que dou. Você colocou para apresentar? Coloquei. Para compartilhar a sua tela? Calma aí. Isso. Isso. Como você está nesse formato, acho que dá até para você colocar no modo de apresentação mesmo. Tá, Saulo? Sim, só que eu vou ter que voltar aqui, por causa que tem que trocar a tela, né, para poder mexer. Foi? Agora foi. Moda apresentação, certinho? Certinho. Vai começar? Sim. Então, vamos lá. Me chamo Saulo, abril Almeida da Silva. Fiz esse trabalho juntamente com Jaqueline, Rodrigues, Sinder e com o orientador Luciano Menini. Eu vou falar um pouco de incorporação do óleo fixo extraído de resíduos agroindustriais em formulação farmacêutica. A introdução justificativa é o resíduo de indústrias alimentícias, ele pode conter substâncias importantes, muito de alto valor. E empregado, tecnologia apropriada, esse resíduo pode virar subproduto com valor para o comércio. Nós pegamos o resíduo e ele é da graviola. A graviola, a maioria da parte dela é semente, fragmento de polpa e polpa, sendo que 80% do peso da fruta é semente. E aí, visto com essa ideia, a gente resolveu fazer esse trabalho. Na resolução da diretoria do colegiado RDC, 222 barra 2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela fala que toda empresa que tem descarte de produto, ela tem que ter um descarte controlado, um descarte certo, para que não atinja o meio ambiente. E aí, com isso, também foi mais um motivo da gente fazer esse trabalho. A área de aplicação para o aproveitamento de resíduo farmacêutico, que aí dá para fazer creme e outras bases emulsificantes. O objetivo desse trabalho, buscar alternativas viáveis e diferenciadas de aproveitamento de resíduos, tendo em vista interesse no ramo farmacêutico, por óleo fixo extraído da semente. Extrair e caracterizar o óleo fixo obtido da semente, dos resíduos agroindustriais, da graviola, para a utilização desses óleos em formulação farmacêutica. O material e métodos que a gente foi utilizado. A preparação desse resíduo, a gente pegou a polpa com a semente, fez a retirada da polpa para que só fique a semente, e logo em seguida a gente colocou essa semente para secar. Ela seca e ela começou a ser seca na temperatura ambiente, depois a gente colocou a estufa a 40 graus para ela terminar a secagem. E aí a gente fez a extração do óleo com prensagem e extrusão a frio. Logo em seguida, depois da retirada desse óleo, a gente levou ela para centrifugação e filtramos elas para tirar todo o resíduo que possa ter caído no óleo. Depois, logo em seguida, a gente tirou uma porcentagem desse óleo para fazer a caracterização química e física, fisico-química do óleo, fazendo como? A fração sabonificável do óleo, o perfil cromatográfico dos ácidos gráficos no CG. A outra parte, a fração insaponificável, o caratenoides e o V. O resultado de discussão. O perfil cromatográfico do óleo fixo de graviola, a gente teve como componentes majoritários, ácido oleico, ácido linoleico e ácido palmítico, os três majoritários. E cada um deles tem uma importância. Igual o ácido oleico, ele permite uma maior espalhabilidade e uma penetração melhor de alguns agentes ativos que estão presentes naquela emulsão. Já o ácido linoleico, ele é importante na parte de composto de manutenção da barreira da pele, que é aquele famoso cebo que a gente fala. Sem essa barreira, a pele vai ficar toda escamosa e seca, além dele ter um agente anti-inflamatório. O ácido palmítico, ele ajuda na impermeabilização da pele, além de ser muito usado na parte farmacêutica como emulsificante. Na propriedade fisioquímica do óleo, ela é feita para quê? Essa propriedade fisioquímica. Para garantir a qualidade do nosso óleo. Porque pode ocorrer em alguns lugares, pode ter alguma alteração, e isso aí a gente não quer. E aí a gente fez os parâmetros. O parâmetro de refração, o índice de refração, a de densidade, o índice de sabonificação, o índice de acidez e o índice de peróxido. O índice de refração e de densidade é para garantir a qualidade do produto realmente, se não teve alteração. O índice de sabonificação, o de acidez e o de peróxido é para garantir que o produto não teve alteração nenhum. Então, esse a gente tenta comparar com produtos que já tem no mercado. O desempenho da emulsão em testes de estabilidade fisioquímico. Esse índice para avaliar o estado de conservação da nossa emulsão, do nosso creme. Ela foi feita de duas formas. A forma A foi feita a vaselina, que é a tradicional, que ela foi usada como padrão. E a A1, que a gente fez o nosso óleo de graviola. Como podemos observar, o pH, ele manteve bom. Foi um pH bom, por quê? Porque o pH da pele é entre de 4 a 6,5. Então, ele está na faixa etária ideal. Na parte de parâmetro de centrifugação e de estresse térmico, é relacionada à estabilidade do produto, se ele está realmente estável. E aí fizemos com 1.000 RPM, com 2.500 RPM e com 3.500 RPM. Com 1.000 RPM não teve nenhuma alteração, 2.000 também não teve. Já 3.500 tivemos uma alteração relacionada à sedimentação. Uma pequena, como posso te dizer, separação desse produto. Já no estresse térmico, a 40, 45, 50, 55, não tivemos nenhuma alteração. Já a 60, tivemos alteração relacionada ao aumento da fluidez. Ele ficou mais fluido. Então, é aconselhável, quanto para a vaselina, quanto para o óleo essencial, é aconselhável você guardar abaixo de 60 graus. E aí, com isso, a gente pode concluir que foi possível obter o óleo fixo das sementes de graviolas no método de extrusão, com rendimento de semente relativamente na literatura. Os óleos fixos apresentaram a composição ácidos graxos com carácter emuliente, oleico e linoleico, representando mais de 70% da composição da graxa. Resultando dos testes de formulação contendo óleo fixo como substituição de insumo sintético, mostrando que o óleo fixo pode ser potencialmente, como podemos observar aqui, ele teve um potencial muito bom para ser substituído a vaselina, a vaselina líquida. Nesse sentido, pode-se concluir que os óleos fixos de semente de graviola que ele obteve a partir do resíduo de água indústria são potencialmente úteis para o uso de recipientes farmacêuticos, o que justifica o Estado para determinação de segurança e toxicidade desse óleo fixo. Quero agradecer a FAPS e o IFES, e aqui estão as referências bibliográficas. Prontinho. Obrigado. Parabéns, Sal, você passou alguns segundinhos, mas como você já estava no final, eu acabei nem te interrompendo. Desculpa. Não, tudo bem. Sal, eu gostei demais do seu trabalho, muito mesmo. E só acho que um ponto inicial para a nossa conversa é porque graviola, a gente não tem uma vocação de graviola aqui no Estado, de onde surgiu esse interesse pelo óleo da graviola? Qual a agroindústria, qual região que você está inserido para pensar no óleo essencial da graviola? É, porque eu sou do Campos Alegre, e aqui por perto tem uma agroindústria que mexe com polpas, despolpamento de frutas. E aí a gente preferiu pegar o de graviola porque estava sobrando bastante resíduo. E aí a gente preferiu pegar ela, já tinha lido algumas coisas e deu certo. Fizemos isso aí. Ah, entendi. É porque talvez não tenha ficado isso muito claro na justificativa do seu projeto, o porquê do interesse na graviola. Entendi que era em agroindústrias, entendi que vocês estavam usando o resíduo de uma agroindústria, mas o porquê que vocês escolheram a graviola talvez não tenha ficado muito claro. É porque tem muitos trabalhos que apresentam através de goiaba, né? E aí a gente preferiu a graviola também para mudar um pouco, né? Para não ficar na mesmice. Não, eu gostei porque vocês fizeram esse trabalho só agora durante a pandemia ou ele era de antes? Porque pelos resultados, você já tem algum tempo com esse trabalho, né? Não é de agora. Isso aí, ele já vem tocando, a gente já vem tocando ele antes da pandemia. Ah, tá. Porque eu ia falar, gente, não ia ter dado tempo de ter feito tanta coisa, principalmente porque a gente ficou um tempo, né? Assim, para o laboratório e tal. Vocês tiveram a comparar o produto só com a... Ai, Jesus amado, com... Meu Deus do céu, acabei esquecendo o nome aqui agora. A vasilina líquida? A vasilina. Além da vasilina, vocês compararam com algum outro produto? Porque realmente eu não conheço nenhum produto que seja a base de graviola. Óleo essencial de graviola. A gente não comparou, a gente pegou realmente só a vasilina, porque ela que é usada, né? Para fazer essa parte de creme, né? É ela e tem mais um outro produto que eu não me lembro qual é. Mas ela é usada nessa parte. Aí a gente pegou ela como comparativo. E deu certo. Deu certo. Sim, eu gostei. E até a minha próxima pergunta é qual daqueles ácidos gráficos que foram majoritários na caracterização de vocês, né? O oleico, o linoleico, o palmítico, que você atribui essa estabilidade do seu produto? Como é que é? Eu não entendi a pergunta, que foi cortando o áudio. Qual dos ácidos gráficos majoritários que vocês encontraram lá na caracterização? O ácido oleico, o linoleico e o palmítico. Qual desses você atribui a maior estabilidade do seu óleo essencial extraído lá da semente da graviola? Porque nos testes de estabilidade, ele foi bem estável, assim, né? Com os resultados muito bons, bem satisfatórios e com uma possível aplicação. Sim. Olha, não tem como falar qual é o melhor, porque todos... Ele englobado, ele que dá o produto. Entendeu? Mas o mais majoritário que foi, foi o oleico. O oleico que foi o mais majoritário, porque todos englobam o produto. Então, não tem como eu te falar, esse aqui realmente que deu a estabilidade, só esse aqui. Não, todos... Como é uma cadeia, né? Isso aí ficou... Ele fica muito bom. Então, não vou saber se falasse, só tem ele. Não, assim, os três majoritários, né? Já ficam ali mais de 60%, então... Mas, assim, pela minha experiência, eu acredito muito que a questão da estabilidade venha muito do ácido palmítico. Palmítico. Eu dei umas lidinhas, mas ficou aquele coisa meio assim... Porque ele é bastante para a instabilidade, impermeabilidade. Então, eu atribuiria, assim, a questão do ácido palmítico para a maior estabilidade do produto, né? E até, como você disse, que seria interessante que esse produto fosse guardado até 60 graus Celsius, né? Então, o ácido palmítico provavelmente tenha contribuído bastante para a estabilidade. e vocês têm perspectivas? Nossa, eu já tenho que terminar aqui, porque senão não vai dar certo. Só para a gente finalizar. Agora eu tenho que ver com o orientador se ele realmente vai querer tocar aí para a aplicação, talvez, de um mestrado, alguma coisa, ou se vai parar por aí mesmo, ou se a gente vai tocar para o mestrado. É porque eu não me vejo muito seguindo nessa área agora de creme. Eu já me vejo seguindo mais em outras áreas também, que eu já venho tocando outro projeto. É uma pena, porque o trabalho ficou muito bom, muito bonito. Sim, sim. Dá a publicação. E se fosse continuar, seria bem interessante, né? Analisar algumas outras coisas. Sim. Tá bom? Obrigada, Saulo, é porque meu tempo já acabou. Você pode fechar a sua câmera. E agora a gente vai lá para o trabalho da Viviane Moitim. Viviane? Sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Coloca a sua tela para apresentar, por favor. E aí, quando você estiver pronta, compartilhar a sua tela, né? Quando você estiver pronta, a gente... Acho que você vai ter que voltar e colocar lá na primeira. Isso. Prontinho. Já pode? Tá todo mundo visualizando bem? Tá visualizando certinho? Estou. Para mim, está tudo tranquilo. Se alguém falar alguma coisa, não. Mas eu acho que dá para todo mundo ver. Então, acredito que todo mundo esteja vendo, né? Podemos começar, sim. Então, tá bom. Marcando o tempo a partir de agora. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Eu sou Viviane Moitim. Sou do curso de Ciências Biológicas pelo IFES Campos de Alegre. E o meu trabalho tem por título Síntese de Compostos Oxigenados Derivados do Adoxal e o Estudo da Atividade Bactericida. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a catálise. A catálise, ela teve início a partir do século XIX. E no Brasil, ela começou a ser introduzida em meados dos anos 60, tendo-se em PQ como pioneiro, né? E a catálise é dividida em dois grupos, né? O grupo homogêneo e o grupo heterogêneo. No grupo homogêneo, nós temos o substrato e o catalisador na mesma fase. E no grupo heterogêneo, eles apresentam fases distintas. E pensando nisso, nós escolhemos para estudo o substrato, o adoxal. O adoxal, ele é um aldeído aeronático muito utilizado pela indústria, principalmente a indústria de cosméticos e pela indústria de perfumaria, né? Pois ele pode apresentar um aroma, assim, frutado amadeirado, que é muito interessante. E por ele ser um aldeído, ele possui, assim, atividade antifúrgica e antimicrobiológica, que nós utilizamos o produto derivado da oxidação do adoxal frente à bactéria Staphylococcus aureus. Essa bactéria, ela é uma bactéria cocóide, gram-positiva. Ela pode ser uma bactéria aeróbia, anaeróbia faculativa. Ela está muito presente na microbiota nasal e na pele humana. Porém, em contato com alimentos, ela pode produzir enterotoxinas causadores de infecções alimentares, né? E o uso indevido de agentes antibióticos vem causando o surgimento de cepas multiresistentes, o que é interessante e está bem sendo bastante atual, assim, na nossa realidade, o surgimento dessas cepas multiresistentes e o que é interessante, o estudo e o avanço de novos produtos capazes de inibir essas bactérias, já que os conhecidos atualmente já estão perdendo, assim, sua eficácia. Bom, e com isso, nós temos por objetivo, né, obter o produto da reação de oxidação do adoxal via processo catalítico e avaliar sua atividade biológica frente a Staphylococcus aureus. Bom, os testes, eles foram realizados no Laboratório de Fetoquímica e Catálise e Microbiologia do IFES Campos de Alegre e os testes catalíticos nós realizamos sobre um sistema de refluxo, onde nós utilizamos um balão de tubular imergido em silicone termostatizado a 80 graus com rotação de 850 RPM e o tempo reacional foi de 90 minutos, né, dessa nossa reação. Nós utilizamos como catalisador o acetato de paládio 2, como substrato oxal, como solvente acetonitrila e como agente oxidante nós utilizamos peróxido hidrogênio 35 volume por volume. Nós realizamos também uma curva analítica, né, pra gente determinar a concentração residual do oxal e assim os parâmetros a serem realizados, né, os parâmetros para nós calcularmos a nossa seletividade e a nossa conversão. Já os testes bactericidas nós usamos esse método de difusão em disco, onde a bactéria está emergida no meio de cultura e nós utilizamos discos onde contém o produto derivado da oxidação do adoxal para a possível visualização do halo de inibição e partindo para os resultados e discursões. Bom, inicialmente nós realizamos uma reação branca, porque ela é fundamental, ela é o ponto de partida inicial, pois a partir da reação branca nós determinamos se essa reação branca ela é feita com a ausência de catalisador. Ela é o ponto de partida para determinar se essa reação vai formar produto ou não. Às vezes pode ocorrer, mas são casos mais isolados que são estudados e como nós podemos ver aqui nessa linhazinha em azul, a reação branca, né, ela não teve conversão nenhuma. Já aqui nessa linha cinza nós vemos que ela teve uma conversão de 93%, mostrando a eficácia do catalisador nesse sistema, né, e nós podemos ver aqui no gráfico 1, à esquerda também, onde eu estou mostrando, a seletividade da nossa reação. Ela obteve uma seletividade bem próxima a 100%, ou seja, uma reação bastante seletiva com dados, né, com números significativos de conversão também. E pensando nos testes catalíticos, né, após a incubação, nós realizamos a avaliação e a visualização dos alos de inibição. Mas voltando aqui, esse aqui é um produto obtido da nossa... Esse aqui é o produto obtido na nossa reação. Esse produto que eu estou mostrando aqui, ele tem um nome bastante intenso, extenso, quer dizer, e ele é um produto novo que foi sintetizado e um produto inédito que foi sintetizado e estudado em 2019, 2019 não, 2020, em 2020, o que é interessante, né, um produto inédito frente a uma bactéria... Um minuto, tá bom? Tá bom. Frente a uma bactéria com a necessidade de novos parâmetros de estudo. E, como eu já havia falado, após os resultados de... Após a incubação e os resultados, nós não percebemos o halo de inibição deste produto. E nós podemos concluir, né, que o produto e o substrato foram testados quanto às suas atividades biológicas. Mas os resultados indicaram que a concentração testada dos compostos não foram ativos frente a bactéria estafilocopos áureos. Dessa forma, né, a gente... O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma remodelação, um estudo para avaliar a possibilidade, né, de utilizarmos diferentes concentrações ou distintos micro-organismos, né? Porque a gente não obteve com essa bactéria, mas como o tempo foi um pouco limitado, nós conseguimos testar a ideia inicial de utilizarmos com outros micro-organismos. E, para finalizar, agradeço a FAPS, o IFES, pela bolsa concedida e segue aqui algumas fotos do experimento e as referências bibliográficas utilizadas. Exato. Muito obrigada. Obrigada, Viviane. Em cima do tempo, parabéns pelo trabalho, muito bacana, muito legal. Eu acho que a parte inicial vocês conseguiram fazer antes, né? E eu acho que ficou mais... O que ficou, acabou ficando prejudicado essa parte da aplicação, né, da ação bacteriana. Sim. A intenção seria de testar em mais micro-organismos para a gente conseguir avaliar a efetividade do produto, né? Mas o tempo foi um pouco limitado por conta da pandemia e acabou que a gente só conseguiu testar frente a essa bactéria específica. Entendi. Eu tenho uma pergunta e eu vou tentar ser um pouco mais sucinta porque eu gosto de falar demais. e eu tenho uma pequena correção para fazer conceitual lá na introdução, tá bom? Mas primeiro eu vou te perguntar, teve algum motivo específico para vocês usarem esse catalisador de paládio? Então, no laboratório de fitoquímica e catálise, a gente tem um estudo ampliado em relação a esse catalisador de paládio. Ele tem sido bem presente no ramo da catálise por apresentar, assim, alguns benefícios, né? E por isso a gente vem intensificando os estudos em relação a esse catalisador. Ele está sendo assim, como posso dizer, é um meio que uma novidade. Então, a gente está utilizando ele em algumas reações. Como eu já tinha dito, houve também a formação e a síntese de novos produtos a partir desse catalisador, por ser uma novidade, ele está sendo uma coisa assim, mais de descoberta da área de catálise. Então, por isso a escolha dele. Ah, sim. E ótimo, né? Porque o paládio, meu filho, ele já virou, nem é de agora não, já tem um tempo, os catalisadores da base de paládio são o boom da catálise. E se você puder, eu acho que na parte da referência mesmo, da introdução, isso, não, antes, você colocou a estrutura do adoxal. Confesso que eu não conhecia essa substância, né? Para mim é nova, ela é um aldeído. E aí você disse na sua apresentação que é um aldeído aromático. Sim, sim. Em qual sentido que você falou a respeito dessa aromaticidade? É, na questão de, na questão do seu, da sua aplicação mais, no caso, né? Da sua aromatização em questão de aromas mesmo, assim, não de... Então, mas isso é um erro, principalmente porque em química a aromaticidade de uma substância orgânica, como é o caso do adoxal, não tem nada a ver com o cheiro da substância. Lógico que, inicialmente, usar o termo aromaticidade em química orgânica era referente às substâncias que tinham cheiro, né? Principalmente às substâncias naturais. Só que a aromaticidade, atualmente, o conceito de aromaticidade tem a ver com a quantidade de ligações duplas que são conjugadas na substância. E essa daí, esse não é o caso. Sim. Então, você não pode, de forma nenhuma, usar esse termo de aromaticidade referindo-se à estrutura da molécula. E se você quer falar que uma substância tem cheiro, ou é melhor se realmente tem cheiro, tem algum aroma, mas não em termos químicos, principalmente, é um erro conceitual você falar que ele é um aldeído aromático. Porque a estrutura da substância está aqui presente na introdução, não mostra essa questão da aromaticidade. É porque, assim, vocês fazem ciências biológicas, né? E a minha formação é em química. E aí, eu sou um pouquinho chata com relação à questão conceitual, tá bom? Mas é só para você dar uma melhorada se você for fazer, apresentar esse trabalho, né? Ou algum outro ramo desse trabalho em um congresso, por exemplo, não falar a respeito da parte estrutural dessa substância. Sim. Tá bom? Até mesmo quando você coloca lá na reação, só para a gente poder terminar, porque eu já estou passando demais, a parte da reação de oxidação do adoxal. Aí você percebe aqui nitidamente, ele, na verdade, deve ser um ramo aí do canfeno, alguma coisa assim, porque a estrutura química dele é muito parecida, inclusive, e essa única ligação dupla não tem conjugação com nenhuma outra ligação dupla, a outra dupla está lá na extremidade da cadeia? Sim, foi um erro de utilização das palavras no caso. E aí, por exemplo, alguma coisa, eu sei que você não faz licenciatura em química, mas se você quisesse falar a respeito do mecanismo dessa reação, por que que o oxidor foi naquele ponto ali da ligação dupla, você poderia ter pegado um pouco mais nessa questão do mecanismo dessa reação química, tá bom? Tá bom. Ok, obrigada, muito bom o seu trabalho, espero que prossiga, você faça as análises bacteriológicas com outros micro-organismos. Obrigada. Bom, vamos para mais um. Agora é o Gabriel. Oi, tá dando para me ouvir? Sim, Gabriel, aí durante a apresentação você precisa ligar a câmera. Só um minutinho aqui que eu vou ligar já. E compartilhar a sua tela. Ah, já tá compartilhando. Tá dando para ver? Certinho? Porque como eu não estava... Gabriel Moura. Gabriel, só para a gente dar uma adiantada, quando você tiver, se você quiser, pode colocar no modo apresentação, tá bom? Já coloquei. Para mim, não tá aparecendo o modo apresentação, não, mas pode ficar assim, não tem problema nenhum. A gente inteira, não tá funcionando não? Aqui para mim, não. Mas não tem problema, pode continuar assim, só para a gente poder dar uma adiantada. Quando você quiser, a gente pode começar. É. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Gabriel. Eu vim apresentar um pouco do meu trabalho, que é a síntese e caracterização do catalisador de óxido de alumínio e potássio, suportado com cinzas de casca de arroz e emprego na rota de esterificação e transesterificação via rota metílica, onde o autor sou eu, Gabriel, e a minha orientadora foi a professora Ana Brigida Soares. Bom, falar um pouco sobre o biodiesel, que o biodiesel, segundo a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, diz que o biodiesel é obtido através de uma reação química chamada esterificação Gabriel, só um minutinho. Não tá passando os slides. Vixe. Gabriel, eu vou... Aí, agora sim. Vou ter que ficar assim mesmo, nesse modo, né? Sim. Certo. Então, vou continuar. O biodiesel é obtido através da reação de esterificação ou transesterificação, que consiste na reação de óleos ou gordura animal com álcool primário, sendo o etanol ou etanol, para obtenção de éster e glicerina ou água, dependendo do tipo de reação. As cascas de arroz, ele é um resíduo agrícola que ele é muito volumoso e geralmente esses resíduos não recebem um tipo de tratamento. E com isso, você pode usar ele de outras formas, como o trabalho, a gente utilizou ele calcinado, porque com a calcinação dessas cascas de arroz, a gente consegue controlar ela e conseguir obter sílica, que pode ser bem utilizada para fazer o trabalho utilizado para catálise. E falar um pouco sobre catalisadores heterogêneos, porque a catálise, ela é importante, porque ela reduz a energia de ativação de reação assim conseguindo ela acontecer sem ter que fornecer tanta energia para ela. E os catalisadores heterogêneos, eles têm a vantagem, conforme já citado pela lei de Anne, que eles não estão na mesma fase reacional do que a reação e com isso eles conseguem ser reutilizados. E a questão toda dos catalisadores heterogêneos é porque eles ainda não são tão eficientes quanto os catalisadores homogêneos e com isso se faz necessário mais estudos sobre ele para procurar opções viáveis, mais rentáveis e também conseguir que eles consigam uma boa conversão. Então aí entra o meu trabalho, que o meu trabalho foi sintetizar o biodiesel através da reação de esterificação utilizando o óxido de alumínio e potássio suportado com as cinzas de casca de arroz como catalisador heterogêneo, onde nos objetivos específicos eu tive que sintetizar o catalisador, preparar as cinzas da casca de arroz, realizar a esterificação do ácido oleico e verificar a conversão de biodiesel produzido. Bom, a metodologia consistiu em quatro etapas devido à alteração por conta da pandemia. Tivemos que reformular o projeto. Na primeira etapa eu realizei a síntese do catalisador fazendo o método da coprecipitação, utilizando como partido nitrato de alumínio nono hidratado e hidróxido de potássio através de uma titulação. Em seguida, esse catalisador foi seco e depois ele foi calcinado e macerado para obtenção das cinzas do óxido. Em seguida, foi feito o preparo das cinzas da casca de arroz, onde previamente a gente lavou as cascas de arroz, em seguida a gente levou para a mufla 500 graus Celsius e macerou para guardar para realizar a reação mais tarde. Depois foi a reação de esterificação do ácido oleico, utilizando a proporção 10% do catalisador misturado do óxido com o ar cinzas e em seguida a gente fez a quantificação desse biodiesel apenas através do índice de acidez. Bom, os resultados esperados aqui eu tenho uma imagem que demonstra o catalisador depois que ele ficou depois da calcinação, assim ele fica meio rosado porque adiciona fenolfitaleína no processo de titulação para verificar a basicidade dele quando vai formar o catalisador começa a precipitar e também ele tem que atingir o pH 10. Aí a gente coloca o indicador e usa o pH-metro também para a garantia. Aí aqui nesse potinho aqui dá para ver um pouco da cinza macerada já, então aqui a gente trouxe dados da literatura porque como não foi possível fazer, a gente trouxe dados da literatura de projetos parecidos, onde aqui mostra um difotograma de raio-x em que ele indicou a posição preferida para a formação do cristal a posição 440 e também através desse difotograma conseguiu perceber que não havia impurezas presentes no trabalho feito. então espera-se que aconteça o mesmo. E com aqui também tem uma imagem de microscopia do MEV, microscopia eletrônica de varredura, mostrando a estrutura que mostra que a estrutura é uma esfera do óxido de alumínio e potássio. Como não tem o trabalho dos dois juntos, aqui também foi o processo que a gente fez a casca de arroz antes de lavar, depois de ser calcinada e aqui macerada. E aqui, conforme já citado anteriormente, mostra que depois que a casca cinza da casca de arroz acontece a calcinação, ela aumenta a sua porosidade e a superfície de contato, sendo melhor para reações depois de calcinada. Aqui, então, eu realizei o índice de acidez utilizando essa fórmula, foi feito o cálculo para o ácido oleico antes da reação e para o biodiesel, para que a gente conseguisse fazer essa comparação e ver a nossa taxa de conversão, que infelizmente a nossa taxa de conversão foi baixa devido à pandemia, nós não conseguimos realizar o experimento da forma que deveria, a gente teve que alterar toda a metodologia devido ao pouco tempo que a gente teve de acesso ao laboratório, aí com isso a gente obteve um resultado insatisfatório sobre a conversão, atingindo apenas 21,94% de conversão do ácido oleico em biodiesel. E com isso, para trabalhos futuros, recomenda-se o aumento da porcentagem de catalisador presente no meio reacional para que talvez a gente consiga obter uma reação melhor, uma conversão melhor, já que a gente não conseguiu utilizar métodos instrumentais devido ao tempo para quantificar melhor o biodiesel. Eu agradeço ao CNPq pela bolsa e ao IFES também pela oportunidade de me ingressar na iniciação científica. Essas aqui foram as fotos do experimento das cinzas. Aqui era um GIF sobre a reação de esterificação que mostrava como é que era o processo e aqui tem uma separação do biodiesel feito. Essas foram minhas referências e esse foi o meu trabalho. Obrigado pela atenção. Ok, Gabriel. Parabéns pelo trabalho. É dentro do mesmo projeto de pesquisa, deve ser um outro plano de trabalho, você e a Leidiane, então algumas considerações que eu havia falado para ela você pode tomar para você também. Inclusive naquele videozinho que ela passou tinha o meu biodiesel lá também, só que foi muito corrido e nem vou voltar sobre. E aí você tinha falado também que a sua internet não está muito boa, o vídeo ficou travando um pouquinho. Só volta lá nas conclusões, por favor, Gabriel. você disse ali que para trabalhos futuros recomenda-se um aumento da porcentagem de catalisador no meio reacional. Certo. Isso. Você acha que realmente pode dar algum resultado diferente? Eu acredito que sim, conforme eu conversando com a minha orientadora, porque o meu biodiesel ele parecia que não estava reagindo direito, aí com isso a gente pensou que poderia ser a quantidade baixa de catalisador, que colocou pouquíssimo catalisador porque utilizou também muito pouco para a gente conseguir fazer a reação. A gente utilizou pouco material, a gente utilizou pouco álcool, pouco óleo e o catalisador foi pouco, aí a gente acha que por isso talvez não conseguiu reagir tanto. Porque a ideia inicial de catalisador é justamente que use-se pouco, porque você tem, principalmente porque você está fazendo catalise heterogênea. É que você consiga ter o catalisador de falta para que ele possa ser reutilizado em outros ciclos. Talvez por causa lá na impregnação lá atrás que você usou, se eu não me engano, 10%, não foi? Sim. Do óxido utilizando como suporte à casca de arroz, talvez a porcentagem lá é que não tenha ficado tão legal. Isso a gente também pensou que poderia ser utilizado, porque a metodologia também foi alterada sobre isso por questão de tempo, a gente teve que utilizar como uma forma improvisada para fazer essa impregnação, e com isso também pode ser outra possibilidade. Muito provavelmente, porque você precisa, inclusive, provavelmente vocês não tiveram tempo, mas você precisa quantificar o seu catalisador depois da reação, para ver se ele não sofreu alguma alteração, por exemplo, porque quando você faz a impregnação, independendo, por exemplo, da temperatura, o seu catalisador pode dessorver do suporte. Outro ponto. E aí, realmente, a ação dele no meio reacional vai ficar muito comprometida, principalmente porque você está fazendo catálise heterogênea. O catalisador também não foi caracterizado, não fez a caracterização desse óxido para saber se ele realmente estava puro. Nós deduzimos através de outros trabalhos porque a gente não tinha o equipamento no IFES e para a gente teria que agendar um dia para ir na UFES e já estava muito em cima do prazo, porque os laboratórios quando liberaram para a gente ter acesso, já faltava pouco menos de um mês para a apresentação. Então, então assim, quando vocês forem pensar talvez numa continuidade do trabalho, continuidade dos seis, você vai ter que partir daí não necessariamente com a quantidade do catalisador, mas você olhar a metodologia da impregnação, da temperatura, do seu catalisador, que é o óxido de alumínio e potássio, porque não necessariamente a quantidade, tem outros fatores que podem estar interferindo na conversão mais baixa, porque em geral a catálise heterogênea ela tem conversões muito altas, a grande maioria, né? Então talvez esteja acontecendo algum problema de metodologia, mas a gente entende perfeitamente que é por causa do tempo. Sim. Tá bom, Gabriel? Obrigada pelo trabalho, parabéns, espero que vocês continuem, né? Na pesquisa. Eu que agradeço, muito obrigado. De nada, agora vamos, que a gente já está mega atrasado, para Matheus e Ludmilla. Matheus e Ludmilla, deixa eu olhar aqui quem está na sala. deixa eu fechar aqui esse chat. Matheus. Raquel, nós nos encontramos na sala. Ah, tá, é, porque eu estou tentando olhar aqui e aí depois é o Gabriel, não, o Gabriel não, o Gabriel já foi, desculpa, Ana Paula, Débora, o Tarciso, que é o professor, né, ele até me mandou mensagem aqui no privado, e Claudinei, quem é que vai apresentar nesse grupo? Eu, Débora. Débora, você abre a sua câmera, por favor. Vou colocar a apresentação já. Isso, compartilhamento da sua tela. Assim que você tiver... certinho? Não está aparecendo ainda, não, o compartilhamento. Conseguem ver? A tela... Está carregando ainda. Eu acho que ela está toda a conexão com a internet. Ela caiu. O outro grupo não está. Não. Esperar pelo menos um pouquinho, já que a gente tem ainda um tempinho, para ver se... Aqui, para mim, ela está aparecendo que ela voltou. Ou não? Não. Ah, o Jadielson entrou na sala. Jadielson. Boa tarde. Peço desculpa. E aí, Jadielson, boa tarde. Como você não tinha entrado no começo, mas você pode ficar à vontade. Jadielson está... Está bem. Eu peço desculpa aqui, me confundi com o horário, porque também eu tenho alunos que eu sou orientador que também vai apresentar hoje. Eu confundi aqui o horário e depois eu me enrolei um pouco com... com essa plataforma, que é a primeira vez que eu estou utilizando também. eu peço mil desculpas pelo atraso. Então, você tem... Agora, o trabalho... Só tem mais dois trabalhos. Um, o grupo não está. E o outro... Agora conseguiu. Vocês conseguem me ver? Sim. Preciso só fazer o compartilhamento da tela. E aí, agora, eu vou passar a bola, então, para o Jadielson. Está tudo certinho agora? Certinho, Débora. Ok. Então, vamos começar, tá? Eu vou só marcar o tempo, assim, quando ela organizar, e aí eu aviso quando faltar um minuto, tá bom? Tá bom. E no final... Aí você começa com a avaliação. Tá bem. Obrigado. De nada. Boa tarde, gente. Eu sou a Débora. Esse trabalho foi realizado junto com a Ana Paula Simer, com a orientação do professor Tarcísio Belisari e o coordenador diário, Claudinei. E aí, o nome do nosso projeto do PIBID é Organicast, o podcast como recurso didático e ferramenta de avaliação no ensino de química. E aí, para começar, a gente trouxe essa pergunta norteadora, como que a gente iria adotar uma prática docente no contexto da pandemia desse novo coronavírus. Então, para a gente conseguir, né, fazer coisas novas, a gente precisava inserir as tecnologias da informação e comunicação na sala de aula e a gente fez essa inserção através da criação de um podcast para poder auxiliar o processo de ensino e aprendizado desses alunos. E aí, como objetivo da intervenção, a gente criou, promoveu e aplicou alguns podcasts como ferramenta de avaliação e também como recurso didático para o ensino de química orgânica através da aplicação dos compostos orgânicos em nosso cotidiano. E aí, para o referencial teórico, a gente pegou três conceitos que a gente considerou os mais importantes na hora de fazer essa produção do podcast, que é, como foi dito lá na introdução, o uso das tecnologias de informação e comunicação que está presente na BNCC. Então, uma coisa que a gente quis trazer, já é uma recomendação. de acordo com o Leite, a introdução das temáticas da química orgânica do nosso dia a dia, cotidiano, ela fica mais simples de ser entendida e a gente consegue contextualizar melhor quando a gente usa podcasts. Então, a gente decidiu usar essa ferramenta. E aí, para complementar, Soares e Barim falam que o emprego do podcast não é para substituir as aulas, é uma ferramenta complementar aos recursos educacionais que o professor já apresenta dentro de sala de aula. Então, a gente fez um trabalho paralelo com o professor Tarcísio. E aí, para desenvolver esse trabalho, a gente trabalhou com turmas do terceiro ano da escola da Rede Estadual de Ensino Médio Godofredo Schneider, que está localizada ali na Prainha, aqui no município de Vila Velha. E a gente criou, então, o Organicast, que é um podcast que está disponível no Spotify para quem quiser ouvir. Eu e a Ana fizemos os dois primeiros episódios para os alunos terem acesso e já se habituarem com essa nova ferramenta, porque muitos deles não tinham esse hábito de ouvir podcast, é uma coisa que vem crescendo com a pandemia, inclusive, né? E aí, a gente separou em quatro momentos o que faríamos com eles. Então, nesse primeiro momento era apresentar a nossa proposta e pedir para que os alunos ouvissem os episódios que eu e a Ana gravamos, o episódio um, o episódio dois, para eles já se habituarem entenderem um pouco do que seria esse trabalho. E aí, a partir do segundo momento, os alunos começaram a botar a mão na massa, né? Então, a gente fez uma reunião com eles via Google Meet e a gente passou orientações. Como que eles deveriam fazer para gravar, qual aplicativo, por onde gravar, a gente usou um aplicativo chamado Anchor para poder gravar os áudios e disponibilizar no Spotify. E aí, nós separamos alguns temas e eles escolheram esses temas, qual que eles queriam trabalhar e aí, a partir dessa escolha deles, a gente disponibilizou para eles artigos científicos, para eles terem uma base científica para construir esse roteiro. Então, foi feito o roteiro dos podcasts, a gente ajudou eles ali, auxiliou na escrita, na correção e aí a gravação ficou por conta desses alunos e a hospedagem foi feita após eles enviarem para a gente essa gravação e a gente aplicou um questionário final para saber o que eles acharam dessa proposta. Enfim, e aí, como resultado, a gente teve a participação de 15 alunos, foi um total, então, de seis episódios gravados por eles, todos eles estão disponíveis no Spotify para quem quer ouvir. Os temas que eles escolheram foi mau cheiro, refrigerante, perfume, chá, agrotóxico e feromônio. E aí, todo o processo foi feito pelos alunos, então, a descrição é feita por eles, o roteiro também, o áudio. Vocês, quando ouvirem, se quiserem, vão perceber que, de um episódio para o outro, a música do fundo é diferente, alguns alunos remixaram as vozes, então, eles ficaram bem livres para criar isso. E aí, quando a gente aplicou o questionário final, a gente recebeu algumas respostas e eu trouxe para vocês as que a gente considera as mais importantes, as três mais importantes desse questionário. Então, 62,5% dos alunos consideraram que o uso do podcast foi uma ferramenta que auxiliou no processo de aprendizagem deles. 87,5% dos alunos afirmaram que a atividade foi capaz de proporcionar novos conhecimentos relacionados à química orgânica e como ela está presente no nosso cotidiano. E aí, a gente, essa, esse 87,5% foi muito bom, assim, para a gente ver isso, porque era realmente a nossa intenção era ver, mostrar para eles que a química orgânica que eles estudam em sala de aula, ela está presente em outras coisas no nosso meio. E, muitas das vezes, os alunos têm dificuldade de ver isso com o professor dentro de sala de aula, passando várias fórmulas, enfim. Então, foi bom a gente perceber que eles conseguiram realmente fazer esse paralelo. E 75% dos alunos confirmaram que essa atividade, fazer o podcast, participar desse projeto, despertou o interesse por outros conteúdos científicos. Na última pergunta, a gente deixou uma caixinha de sugestão, e críticas e comentários caso eles quisessem fazer. E muitos deles falaram que eles pegaram o nosso artigo como base, mas até pesquisaram outros, foram atrás de vídeos, documentários, porque eles gostaram dos temas que escolheram, se interessaram e continuaram essa pesquisa. Falta um minuto, tá bom? Sim, obrigada. Então, para concluir, a gente viu que esse podcast, fazer esse projeto com podcast, se apresentou como um modelo de ambiente de aprendizagem colaborativo e construtivista, já que os alunos trabalhavam em conjunto, e a gente foi seguindo um caminho, né, até chegar no produto final, e a gente conseguiu fazer disso uma avaliação qualitativa. Então, durante todo o processo dessa construção, a gente foi avaliando como eles faziam, né, eles se juntavam, mandavam mensagem para a gente também, tiravam suas dúvidas, a gente tentou não corrigir e falar, olha, tá errado, tá certo, você tem que falar A, você tem que falar B, a gente deixou eles bem livres para criar, para eles poderem ter essa liberdade no ensino deles, né, para eles serem protagonistas. E aí, a gente também percebeu que com o podcast, a gente permite a flexibilização do processo de construção dos saberes, porque a gente consegue associar os conteúdos escolares com o conteúdo, com as coisas do dia a dia desses estudantes. E aí, para agradecer, a gente agradece a Escóloga do Alfredo, né, por acolher a gente, tem que pedir que a gente fizesse esse trabalho com seus alunos, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFES Campus Vila Velha e a CAPES também pela oportunidade. É isso. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Elson. Agora você pode começar a fazer a avaliação do trabalho. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Sim. Então, primeiramente, parabéns pela apresentação. É Débora, né? Isso. Você apresentou muito bem. Obrigada. teve muito domínio da sua pesquisa. Foi uma pesquisa bastante interessante. É uma ferramenta que, pelos dados, né, mostrou ser bem viável, né, e com bons resultados. Eu só gostaria de saber por que você escolheu apenas uma única escola para fazer sua pesquisa. É a escola que a gente trabalha no PIBID, né? Então, na verdade, o nosso grupo do PIBID aqui do Campos de La Velha, da Licenciatura em Química, nós estamos divididos em duas escolas. E aí, o meu grupo ficou com a escola do Godofredo, então, a gente trabalhou com eles. Ok, mas, assim, para a pesquisa, acho que seria mais interessante se pudessem abranger o maior número. Quantos alunos vocês entrevistaram? É, 15 alunos participaram. 15 alunos. Então, estatisticamente, é um número muito baixo para tirar as conclusões, né, apesar de para esses 15 alunos o resultado foi bem interessante, mas seria interessante ter um abrangência maior do projeto. Mas, assim, eu acho que é o início, né, para tornar um projeto bem mais abrangente e ter bons resultados estatisticamente. Então, muito obrigado. Obrigada a você. Débora, também vou aproveitar e fazer uma pergunta. Ah, sim, pode fazer. Eu, agora, na pandemia, eu também fiz trabalho com podcast e os resultados realmente são muito bons. Eu só fiquei em dúvida em uma questão. Por que que, durante o processo, vocês não faziam algum tipo de intervenção, quando você disse que vocês deixavam os alunos livres, né, para poder criar, mas vocês não faziam intervenção, por exemplo, se tivesse algum erro conceitual, né, algum problema na pesquisa, porque eu achei que, assim, da forma com que você falou, a gente não fazia intervenção, deixava livre. A gente criou, a gente criou com eles um grupo no WhatsApp, então tinha eu e a Ana e todos esses alunos no grupo, e lá a gente ia passando as informações, a gente avisando, olha, recebi o roteiro de fulano, vamos dar uma olhada, e a gente conversava com eles, olha, essa parte do roteiro, acho que vocês falaram um pouco disso, a gente fez isso realmente, mas a gente fez isso de uma forma mais informal, pelo WhatsApp, ali no bate-papo, porque a nossa ideia mesmo era a tentar ter encontros com eles, encontros síncronos no Meet, só que o primeiro que a gente fez não teve adesão de tantos alunos, então a gente falou, vamos tentar ficar só aqui pelo WhatsApp, que talvez seja mais fácil essa comunicação, e aí a gente foi fazendo, a gente fez sim essa correção com eles, não foi bem uma correção, alguns apontamentos, que a gente achou em alguns grupos, tinha pouca química orgânica sendo falada, eles estavam falando mais do tema, e a gente queria que eles juntassem essas duas coisas, e aí no final também tem uma pergunta lá no questionário, sobre isso que a gente percebeu deles falarem um pouco da química orgânica, por exemplo, e muitos deles falaram que no começo eles ficaram com medo, porque tinha alguns temas que tinham moléculas muito grandes, com nome diferente, mas a gente sempre incentivou eles a falarem, a tentar buscar isso, mas a gente fez sim essa intermediação entre os roteiros e os episódios. Entendi. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, né, assim, é sempre o início de uma jornada, né, que vocês, assim como o professor Jadielson, né, comentou, vocês podem, porque no PIBID, você tem algumas outras turmas, vocês ficam com o professor, né, mas geralmente o professor dá aula para outras turmas, levar para outras turmas, para você aumentar, né, a quantidade de alunos participantes do projeto. Obrigada, Débora. Obrigada a você. Pessoal, é Matheus ou Ludmilla? Deixa. Matheus, nosso... Deixa eu olhar aqui quem está na sala, cadê? Cadê? Matheus do nosso suporte. É, Raquel, o último grupo realmente não apareceu. Não apareceu, né? Não. É, infelizmente, aí eu vou relatar lá para o Matheus Magela e deve ser marcado, então, algum outro horário para eles poderem fazer essa apresentação, né? É, agradecer a todos que estiveram presentes, obrigada, obrigada por esse momento, né, de tanto conhecimento e discussão também, né? O nosso tempo é muito curtinho, não dá para a gente fazer todas as perguntas, mas agradecer, então, a cada um que participou e esteve conosco, né? Ao professor Jadielson, que foi o avaliador dessa sala, e a todos os alunos, né, que apresentaram agora, e o Matheus pelo suporte, importantíssimo esse suporte, agora, nesse período da pandemia. Se não tiver mais nenhuma outra consideração, eu considero encerrada essa apresentação e, né, o momento dessa sala. eu quero agradecer mais uma vez e pedir desculpa pelo meu atraso aqui, né, infelizmente, eu não consegui entrar na sala no horário, peço desculpas, mais uma vez. Não, tranquilo, a gente tem que se virar nos 30, né, até para a gente não conseguir fazer tudo dentro do horário, mas, às vezes, acontecem alguns imprevistos que não tem jeito. depois, então, da fala do professor Jadielson, se não tiver mais nenhuma outra consideração, a gente encerra. E precisa fazer mais alguma coisa, Matheus? Matheus, o suporte. Não, Raquel, só isso mesmo. Ok, então, agradecer a todo mundo, um bom resto de semana para nós. Olá. Reginaldo, eu vou pedir só para você para a nossa sala de teste, por favor. Ah, sim. Mandou o convite? Na barra do seu zoom vai ter a opção sala simultânea. Isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E desde então tem sido desenvolvido e desenvolvido Legenda Adriana Zanotto 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 E pela FAPS Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto